Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje a gente vai ter tipo um dois em um. Vim aqui fazer uma maquiagem inspirada na série Euforia, euforia, não sei como vocês falam. Essa já é uma série antiguinha, assim, né, mais ou menos. Eu vi faz tempo, vi quando lançou, mas por que eu decidi fazer isso? Primeiro que vocês me pediram lá no Insta, né, nas sugestões lá que eu abri caixinha, uma maquiagem inspirada na série, então com esses delineados gráficos bem colorida e porque eu queria testar com vocês os delineadores da Boca Rosa. Eu testei ele já, já usei uma primeira vez, já tive uma primeira impressão muito boa, inclusive, mas quis trazer aqui pro canal e, enfim, pra mostrar pra vocês e testar realmente mais vezes e depois, se vocês quiserem futuramente, até fazer uma resenha. Então comenta aqui embaixo se vocês querem essa resenha, já curte, se inscreve e é isso. Se você não me segue no Instagram, me segue, é arroba na Luan Tanioli, por lá que eu converso mais com vocês, então vai lá seguir e é isso, bora pro vídeo. Então como o objetivo é testar os delineados da Boca Rosa, eu vou fazer uma maquiagem inspirada na Jules, acho que é assim que se pronuncia, porque é, enfim, a personagem da Zendaya, ela faz umas maquiagens lindas, tem umas maquiagens lindas, mas acho que são maquiagens, pelo que eu vi, né, pelo que eu me recordo, mais com glitter, tem aquela que ela faz tipo uma lagriminha com glitter e aí eu não conseguiria usar os dois delineadores. Então vou fazer uma inspirada na Jules, que ela faz bastante coisa com delineador, então é isso. Pesquisei bastante, tem várias maquiagens legais, mas vou fazer uma só hoje, se vocês quiserem até posso fazer uma parte 2, e aí eu peguei essa foto aqui, que tem quatro imagens dela, e eu fiquei em dúvida entre duas. Aliás, todas são lindas, mas assim, gostei muito dessa, que tem um delineado bem gráfico, bem marcado, retão aqui, pensei em fazer ela. E aí, gente, eu nunca fiz delineado gráfico, então assim, vou fazer com vocês pela primeira vez. Então a maquiagem que eu tô me inspirando é essa, vou mostrar os dois aqui pra vocês, enfim, só pra matar a curiosidade. Vou começar que eles vêm assim, nessa caixinha aqui, é muito linda, ó. Os nominhos deles estão aqui, ó, o branco chama Peace e o outro chama Freedom. E aí, ó, eles são assim, espero que esteja focando, gente, não sei. Ó, vou mostrar o pincelzinho deles. E o dos dois é igual, vou desenhar aqui na minha mão pra vocês terem uma ideia. Ó, eles ficam assim, eu achei muito bonito, achei que eles não mancham, assim, de regra. Ah, mas antes de tudo, a gente tem uma pele, né, nessa maquiagem. Então eu vou fazer a pele com vocês. Vai ser uma pele super simples, eu tô aqui com uma alergia, mas essa alergia vai ficar, perdoe. A pele da série, de modo geral, é muito leve, ó, vou começar com esse primer aqui, que é da Make B, do Boticário. Por que que eu tô usando ele? Eu acho que é muito importante ter um primer pra matificar o rosto, porque é uma maquiagem glow, mas tem um glow no lugar certo. Então eu vou passar ele aqui bem no centro, pra não ficar brilhando. Passado, né, o primer, a gente vai vir só com corretivo, a gente não vai ter base. Tô com esse aqui, que é da Natura Aquarela. E aí, gente, é pouco corretivo nos lugares, assim, que precisam. E aí, gente, pode parecer muito corretivo, mas eu... Quando eu passo só o corretivo, eu uso bem mais que isso. Vamos espalhar. Como eu tava falando, é uma maquiagem muito levinha. E aí, essa maquiagem, realmente, ainda parece algumas manchinhas, algumas imperfeições. Então, não devemos usar tanto corretivo assim. Feito isso, eu vou vir com um iluminador, e eu vou vir com esse iluminador aqui, da Ruby Rose. Falei dele, acho que no vídeo de favoritos, o vídeo de favoritos vai ao ar. Acho que depois desse vídeo, então, vocês ainda não viram, mas ele tá nos meus favoritos aí, um spoiler já. E aí, eu venho aqui com o dedo, e aplico aqui nessa região. Ele é maravilhoso. Ele não é aquele mega iluminado, mas ele dá um iluminado bem bonito pra pele, que eu gosto. Vou vir aqui com um pozinho. Gente, é um pozinho muito fino. Esse aqui é da Playboy, é novinho, ainda tô testando, mas tem um curtido. E aí, você vem com um pincel pequenininho. A gente vai aplicar realmente bem pouquinho, só onde passou o corretivo. Feito isso, eu venho com um pincelzão, só pra realmente estirar o excesso, pra não ficar, não ter risco de estourar na luz. Aí, venho com um blush. Esse aqui é bem velhinho da Natura, da Natura Aquarela. Esse aqui é na cor 3. Não sei se ainda tem. Eu sei que a embalagem já mudou, porque eu tenho uma embalagem que é mais nova que essa, mas já tem uma mais nova do que a que eu tenho. Então, esse aqui, só pra vocês entenderem, é bem velhinho mesmo. E é legal porque ele se mistura aqui com o iluminador. Espero que vocês estejam conseguindo ver. E pra sobrancelha, a gente vai corrigir muito de levinho. Vou usar esse duo aqui, que é da Sobrancelha Design. Vou corrigir assim, bem de levinho. Eu nem sei se na série eles corrigem a sobrancelha dela, mas eu acho que, sei lá, não sei. Eu não gosto de não corrigir a minha. Vim com um gelzinho de sobrancelha. Esse aqui é da Quem Disse Berenice. Mostrei ele pra vocês no vídeo de primeiras impressões. Quem Disse Berenice tá aqui nos cards. Agora vamos à make. Bom, a pele tá feita. E aí, nessa make, vocês já conseguiram ver que a pele realmente é isso aqui. Bem levinha. Na verdade, ela nem passa blush aqui. Eu passei. É o meu. Mas é isso. Vocês estão vendo que é, tipo, nada. E aí, como o óleo dela, ela fez com esse laranja, eu vou fazer com lilás. Enfim, né? Pra dar uma leve imitada, porque eu não tenho nada laranja. E aí, agora, é a questão. Eu nunca fiz isso na minha vida. E vamos ver no que vai dar, gente. Eu não sei nem se eu sei ensinar vocês. Nossa, gente. Ó, a única coisa desse delineador, já vou aproveitar pra mostrar. Ele forma, tipo, essa película. E forma isso no seu olho também. É até meio estranho na hora de tirar. Tô tentando tirar daqui, porque eu tô com medo dela me atrapalhar. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí eu acho meio bizarro. Mas, em todo caso... Vamos começar. Limpei aqui. Vim com uma aguinha. Limpei toda a minha pálpebra. E aí, gente? Isso aqui vai ser um... Tentando fazer a make. Porque é muito difícil. Eu nunca fiz um delineado gráfico. Tem que ter a mão muito firme. E eu não sei se eu tenho. E aí, o que eu acho que eu vou começar fazendo? Vou começar por esse olho, que eu tenho mais facilidade. Já vemos que vai ser muito diferente. Eu vou ter que dar... Vou fazer uma adaptada. Porque ela faz bem alta. Só que a sobrancelha dela não é muito arqueada. A minha é mais arqueada. A dela é bem reta. Então, meio que o traço acompanha a sobrancelha dela. Na hora que acaba, ela desce. Só que se eu começar daqui de cima, igual ela começou e fizer reta, vai bater na minha sobrancelha até no final. Então, eu vou ter que fazer um pouco mais baixo que o dela. E aí, gente? É isso. Na hora de copiar make, vocês têm que ir adaptando. Mas é isso. Tô apoiando o meu bracinho aqui. E vou tentar puxar. Fechar um pouco o olho. E vou tentar puxar de uma vez. Que eu acho que é o mais fácil. E depois tentar arrumar. Eu sei aqui, a gente já viu que ficou torto. Então, eu vou voltar aqui e tentar... Desçar mais reticinho. E até que é bom porque o dela é mais grossinho mesmo aqui em cima. Bom, gente. É isso. A maquiadora dela é profissional e eu não. Mas agora, no caso, o dela é de fato mais grossinho aqui em cima. Porém, acho que aqui no final ficou um pouco cagado. Então, a gente vem o quê? Com a água micelar. Não vem com demaquilante bifásico. Eita, carimbou. Não vem com demaquilante bifásico, senão vai dar ruim. Ó, vou tirar esse final porque eu acho que pra mim a sobrancelha não vai funcionar. Mas é isso. Deu o semi certo. E aí agora, gente, fica do olho aberto porque vocês viram que carimba enquanto não seca. E agora ela faz esse aqui bem alto. Então, vou vir aqui e puxar. Sujou o quê? Meus cílios. Limpa na hora os cílios porque eu já usei uma vez e sujei muito os cílios. E aí depois corre e vou pra passar rindo. Não ficou bom. Não sei se tá uma coisa mais bela. Aquele negócio de espectáculo e realidade. Então, mas é isso. Tentei. Nunca fiz um delineado gráfico. Vou fazer o outro olho e volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas é isso. Vou fazer a mesma coisa. Puxar e aí depois puxar aqui. Que eu acho que é o que vai funcionar. Gente, queria falar que eu usei os que não usei pra gravar. O celular bugou. Parou. Tive que ligar de novo. Então, não sei se mexeu de novo o lugar. Mas é isso. Fiz o outro olho. Apliquei rímel. Passei esse aqui que é da Avon. 5 in 1. Eu amo. Olha o cilhão que fica. E aí, deixa eu terminar essa maquiagem antes de dar minhas considerações sobre essa make. A boca dela é super levinha. Então, vou vir com esse aqui que é o Amora Shine. Da Nivea. É um hidratante labial que eu amo. Uso muito. Uso muito, né? Mas eu uso. Ele vem bem maior. Eu misturo ele com... Ou com o... Eita. Com o Balmy Tint da linha Nina Secret. E aí eu vou espalhar com a mão. Porque a make dela é realmente mais manchadinha. Tipo, os lábios são mais manchadinhos. Mas eu até vou tirar o excesso que sobrou no meu dedo na bochecha. É até mais manchado do que ficou o meu. Só que eu tô sem o Lip Tint. Que eu acho que é o que a maquiadora acabou aplicando. Mas eu tô sem. Então é isso. Vamos às considerações. Gente, não sei se consegui. O que acontece com o delineador da boca rosa. Gente, ele é um produto bom. Não é um produto ótimo. É... Das duas... Três vezes que eu usei, né? Eu usei duas vezes. Contando com hoje esse lilás. E uma vez o branco. Nos dois acontece a mesma coisa. Com o branco é até um pouco pior. Porque ele é bem pigmentado. Ele é bem branco. Só que ele ainda não é um pouco menos que o lilás. Então você às vezes tem que passar até mais vezes em cima do mesmo lugar. Pra ficar bem branquinho. E aí... Ele seca relativamente rápido. Não é super rápido. Daqueles que você tem que tirar. Só que principalmente quando eu vou fazer coisas diferentes. Tipo esse delineado. E que leva tempo. Eu demoro. Porque não é uma coisa que eu tô acostumada. Ele seca. E aí na hora que ele seca ele forma casquinhas. Que são aquelas casquinhas que eu mostrei ali pra vocês naquela hora. E essas casquinhas na hora que você vai corrigir. Ela levanta. E aí puxa o resto do delineado inteiro. Então você não consegue corrigir. Porque isso é muito legal até. Ele dura bastante. Na hora de você tirar. Você tira dessa maneira. E forma realmente uma película na sua pele. Só que pra corrigir isso acaba sendo ruim. Então se você tem muita dificuldade com o delineado. Mesmo aquele delineado simples. Eu não acho que esse seja um produto legal. Porque se você vai acabar demorando pra fazer. Se errar e tiver que corrigir. Na hora de vir com uma aguinha com um demaquilante. Ele vai levantar. E aí caga tudo. Tanto é que eu nem consegui corrigir muito. Então assim. Eu até sei que ficou na medida mais ou menos igual. Não sei se gosta. Achei bem diferente. Tô me olhando aqui no espelho. Ó. Vou chegar aqui pertinho. Pra vocês verem. Não ficou um delineado maravilhoso. Tem gente que faz isso 500 mil vezes melhor. Tô até pagando aqui um mico. Mas tentei. Porque vocês pediram. Eu acho legal pra mostrar também. O quanto maquiagem é prática. Eu sempre falo isso. Falo assim no Instagram. Sempre. E isso aqui é a prova. Sabe? Não ficou nem perto de bonito. É. Não sei também se é porque eu não tô acostumada. Por isso que eu tô achando tão feio. Mas eu pelo menos consigo ver que as linhas estão tortas assim. Que precisaria de muito mais precisão pra fazer algo perfeito. Um pouquinho é culpa assim do delineador. Exatamente por isso que eu falei. Eu não consigo corrigir. Então você tem que ter a mão bem firme pra fazer. Então acaba sendo um pouquinho culpa. Mas um pouco é realmente falta de prática. Então é isso. Valeu pela tentativa. Acho legal. Vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça mais. Eu posso fazer mais. Vou treinar mais. Posso imitar outras maquiagens. Posso até imitar as maquiagens que a Zendaya usa. Que são com glitter. Que aí eu acho que é muito mais na praia. Do que esses delineados gráficos. Amo delineado colorido. Só que aquele delineado colorido simples. De gatinho normal. Assim já acho bem diferente. Acho que não usaria. Mas enfim. É sempre legal testar. E vou mostrar pra vocês que tudo na maquiagem é prática. Então é isso. As minhas considerações sobre os delineadores da Boca Rosa são essas. Vale a pena comprar. Só que se você tiver muita dificuldade com delineados. Talvez seja melhor investir em outros. Que outros? Não sei. Porque eu só tenho delineadores coloridos. São os únicos que eu tenho. Mas assim. Eles são pigmentados. São bem legais. Eu acho que o preço é um preço legal. Eles não são muito baratinhos. Eles custam R$40, R$39,90 a cada. Mas acho que é um preço justo pela qualidade do produto. Realmente o meu único problema é esse. Que por um lado bom é legal formar essa película e tirar ele dessa maneira. Mas por outro acaba sendo ruim. Se você demora muito pra poder fazer o seu delineado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem uma resenha realmente completa dos delineadores da Boca Rosa. Vocês comentem aqui embaixo. Posso fazer pra vocês. E é isso. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Quero muito crer que o canal cresça. E tem muita gente vindo de fora que ainda não se inscreveu. Então por favor. É muito importante pra mim. E ativa o sininho pra saber quando eu vou postar vídeo. E agora teremos três vídeos por semana. Não sei se vocês perceberam. Mas agora é a nova agenda do canal. Não sei se posso falar assim. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.